Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler uma passagem que ela está em Levíticos no capítulo 20 e em especial para você que chama o seu filho de Moleque. Aqui em São Paulo é muito comum nós vermos pais evangélicos chamando os filhos de Moleque. E você sabia que Moleque ou Moloque era um deus da era? Era um deus de pedra, um demônio? E você sabia que 90 ou 95% dos filhos de crente são as pessoas mais rebeldes na sociedade? Justamente porque os pais são conhecedores da Bíblia Sagrada, são conhecedores de vários tipos de demônios, mas acaba chamando os seus filhos de um desses demônios? Acaba batizando os seus filhos com o nome desse demônio? Então vamos dar uma lida em Levítico no capítulo 20, no versículo 1. Vamos começar do versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Também dirás aos filhos de Israel, Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem Israel tê da sua semente a Moloque, que também é moleque, está tudo igual, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e o estirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque e o não matar, Então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família e o estirparei do meio do seu povo com todos os que se prostituem após deles, prostituindo-se após de Moloque. Moloque e moleque não mudam de nome, todos os nomes são iguais. Se você procurar na história quem era Moloque, você vai entender. Moloque era um deus da época deles que ele adorava criança. Por isso que Deus está aqui exortando ao povo judeu a não dar aos seus filhos a Moloque, a não adorar Moloque. Porque esse Moloque era um deus a qual o próprio Salomão passou a adorá-lo. Ele era um deus que ele gostava de criança. Então ele tinha as mãos assim e tinha umas correntes amarradas na mão que quando ele era colocado, a criança era colocada em cima da mão desse deus e embaixo das mãos dessa imagem tinha uma fogueira. E eles colocavam a criança viva em sacrifício a Moloque para ela morrer assada. E quando a criança morria assada, era acionado um dispositivo que aí as correntes puxavam essa mão para os peitos de Moloque, porque a criança estava só a cinza. Então estava oferecida a Moloque. Mas aí, Deus disse, quem profanar o meu templo, quem profanar, fazer contra os meus mandamentos, eu extirparei, eu destruirei. E se alguém souber que alguma família deu ou está adorando Moloque, e se ninguém denunciar essa família, eu matarei todos. Matarei a família que adora Moloque e também matarei quem for colivente. A família que adora Moloque, todos irão morrer. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o povo, quando via alguém sacrificando as suas filhas a Moloque, eles denunciariam para Moisés que a família fulana de tal estava adorando Moloque. E aí você já sabe da história. Eles eram sacrificados, eles eram mortos pelaquela época. Mas aí, Satanás, como ele não é bobo, o problema de muitos cristões se dar mal é pensar que Satanás é bobo. Eu já cansei de ver cristões dizer que o diabo está debaixo do seu pé, que ele dá um chute na bunda do diabo, e que ele faz isso e que faz aquilo como que se Satanás nasceu ontem. E Satanás, ele sabendo que hoje não existe mais esse tipo de sacrifício, o que é que o diabo fez? Ele mudou o nome de Moloque para Moleque. E aí os pais evangélicos chamam seus filhos de moleque, não imaginando que estão batizando seus filhos com o nome do demônio, de Levítico capítulo 20. Meu querido, quando você dá o nome de moleque para o seu filho, você está entregando-o a Satanás. Você está entregando-o, você está batizando-o com o nome do diabo. Meu amigo, se o seu filho fosse batizado com o nome de moleque, no dia em que ele nasceu, você teria ido ao cartório e colocado o nome de moleque. Mas você não fez isso, você deu um nome para o seu filho. Por que é que você não chama o seu filho do nome que você o deu? Por que é que você tem que batizar o seu filho com o nome de moleque? Que sentido tem esse nome? Que sentido tem você chamar o seu filho do nome de um demônio bíblico? De um demônio que ele era tão perverso? De um demônio que era tão desgraçado? Que Deus, ele disse, olha, aquele que ofereceu o seu filho a esse demônio é para ele e toda a família ser assassinada. Não quero que ninguém deles viva. Mas hoje você chama o seu filho de moleque, você entrega ele aos demônios. É por isso que a maioria dos filhos de crente são problemáticos. E talvez você não entenda o porquê, o porquê eu estou te explicando hoje. Eu estou te explicando agora nesse vídeo o porquê é que os seus filhos são tão rebeldes, são tão problemáticos. É porque você os batizou, porque você os entregou a Moloque. E aí, meu querido, Moloque está tomando conta dos seus filhos? Moloque está tendo pleno poder porque vocês os batizaram os seus filhos de uma forma, entre aspas, mas entregaram os seus filhos a Moloque. E aí, Deus não está tendo poder sobre os seus filhos, porque todo momento que vocês vão referi-los, vocês falam, Moloque, seu moleque, para com isso, moleque, você é um moleque. Ô moleque, vem aqui, ô moleque, faz isso para mim. E aí, Moloque, Satanás está adorando, porque você batizou os seus filhos com o nome dele. E é por isso que ele tem poder sobre os seus filhos. É por isso que você ora, você jejuma, você se mata nas campanhas e nada acontece na vida do teu filho, é porque você o entregou. É porque você compactuou o seu filho a Moloque, meu amigo. A partir de hoje, a partir de agora, se você quer ter filhos abençoados, se você quer ter os teus filhos abençoados na presença de Deus, os teus filhos sendo um abenço dentro de casa, tira esse nome dos teus filhos, tira o sobrenome que você deu aos seus filhos de Moloque ou de Muleque, tira esse nome da sua boca, abole esse nome, nunca mais pronuncia esse nome dentro da sua casa e você vai ver a bênção que os teus filhos vão ser. Você vai ver a bênção que os teus filhos vão ser na escola. Você vai ver a bênção que os teus filhos vão ser dentro da igreja, dentro de casa, porque você vai passar a chamá-los de bênção, abençoado. Se você não quiser chamá-los desse nome, mas chama pelo menos do nome de registro, aquele nome que você escolheu. Querido, se você não chama o seu filho pelo nome de registro, para que você registrou o seu filho com esse nome tão bonito que você o deu? Para que você foi no cartório registrar o seu filho de Pedro, Antônio e Joaquim? Para que você foi desse nome se o nome do seu filho seria Muleque? Então, meu amigo, você quer ter um filho abençoado, uma filha próspera, abençoada dentro da sua casa? Chame-as pelo nome de bênção. Chame-as pelo nome que você escolheu quando eles ainda estavam dentro do ventre da mãe. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.